Nós temos no Brasil uma rede de observação meteorológica, climatológica, de alerta de desastre formada por várias organizações. A gente sempre trabalha tentando antecipar os desastres. Então, no caso do Rio Grande do Sul, nós conseguimos identificar a ocorrência dessa chuva muito forte e a partir daí transmitir essa informação para o Estado, para os municípios, através das plataformas de alerta do governo federal, que essas mensagens fossem enviadas através de sistemas de alerta para a população, através de celulares e outros mecanismos. A chuva vai dar uma pequena trégua, mas a gente deve levar em consideração também que o solo já está bastante charcado, os rios estão cheios. Mas a previsão que nós temos é que nos próximos dias nós teremos uma intensificação do frio na região. Isso nos preocupa porque a gente tem uma quantidade importante de pessoas que estão desabrigadas no local, então a gente precisa levar em consideração esse frio que vai estar acontecendo na região para prestar melhor assistência e abrigamento a essa população. Além disso, a gente tem uma previsão de que a partir da terça e da quarta-feira a gente tem um retorno de chuvas e uma intensificação de chuvas. Então as equipes do governo federal, elas se mantêm em prontidão.